Goste da fofoca? Já está aí. Ei, ei, som. Ei, sei. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Vamos começar já, já. Está bom? Um minutinho e vamos começar. Ai, 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 ai. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do nosso SampaCast. Boa tarde a todos. Boa noite. Bom dia. Onde quer que você esteja. Receba esse abraço de acordo ao fuso horário. Bem, hoje o programa está extremamente diferente, como vocês viram. Tivemos a primeira parte em que a Júlia conversou com a nossa miss CPLP, não é? A Day. A Day esteve aqui. É Jay? A Jay esteve aqui sentada na nossa sala de conversa. Ela mostrou o seu prêmio, falou um pouquinho sobre a sua carreira. E, para quem não esteve aí e não conseguiu acompanhar a live, vocês sabem que ela vai estar lá na nossa página do Facebook. Então, depois eu só revê a entrevista aqui. Foi muito top. Só que a gente está triste, porque vocês não deixaram o Pix. Faltou o Pix. Mas, aí, estamos a pedir o vosso Pix. Estamos a pedir a vossa colaboração. Você que está chegando agora aí, no nosso SampaCast, nessa nossa segunda parte, deixa já o teu Pix aí, por favor. Porque esse Pix é para nos ajudar, é para ajudar a crer o seu programa. A gente precisa desse dinheiro. A gente precisa que vocês façam isso. Como vocês também estão a ver, faz muito tempo que eu não sento aqui para conversar com vocês, para conversar com os meus convidados. E, graças a Deus, estamos de volta. Vamos continuar com o nosso trabalho. Vamos continuar, dar nossa garra e fazer acontecer. A Jerema já passou aqui na primeira parte, já falou um pouquinho sobre esse prêmio, que é Jovens de Destaque. E o Edu Amado, a.k.a. filho de Campo Ney Channel, foi premiado com isso, com esse prêmio bonito, em nome do SampaCast. Então, para todos os angolanos, esse prêmio é de todos, esse prêmio é de todos, de toda a comunidade. Estamos felizes, irmão nosso angolano levou o prêmio. Então, você que um dia vir sentar aqui, na cadeira, que está aqui no nosso estúdio, vai ter o prazer de tirar foto com esse prêmio aqui. Esse prêmio é muito importante. É um grande prêmio de todos nós. Bem, hoje, hoje nós temos aqui uma convidada que vai levantar poeira. Vocês que gostam de fofoca, eu também gosto. Então, temos um assunto extremamente duro, um assunto duro. Vamos falar sobre violência entre mulheres por causa de homens. Vamos descobrir as manas que gostam de lutar por causa de homens hoje aqui. Estamos aqui com a Tisola Irene. Ela é estudante e empreendedora. Ela vai nos contar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. E vamos tentar desvendar também alguns assuntos que estão cobertos aí. Ela tem novidade, vai trazer novidade para todos. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Sampa Quest. Olá, boa tarde. Primeiramente, agradecer pelo convite do canal e do Filho do Camponê Channel. E agradecer também ao Sampa Quest pelo convite e parabenizar também pelo tema. Por mais que seja um tema polêmico, também é importante, extremamente importante a gente ter que falar não há violência entre as mulheres por causa de homens. Eu sou a Tisola. Algumas pessoas me conhecem por Tisola, tanto por Irene. E vamos lá. Só espero que hoje não pegue fogo aqui dentro. Não, vai pegar fogo. Já começou a pegar fogo. Edu, dê só uma ajuda aqui. Estou tentando entrar aqui, mas não pode encontrar. Bem, Tisola, nós já começamos, assim, já estamos. Já começamos, vamos arrancar. Tem muita gente aí do outro lado que está querendo saber mesmo, sabe? Porque, assim, muita gente está vindo para tentar descobrir ou para tentar saber o que é que você vai falar, quais são os segredos que você vai desvendar aqui. Além de, assim, para muita gente, muita gente acha que esse assunto só é simplesmente fofoca. Não, é só fofoca. Porque tem muita coisa também importante que a gente deve tirar daí, que é conselhos. E hoje, você vai, propriamente, você vai falar sobre isso. Não tenha, não fica, não fica acanhada. Sinta-se à vontade. você está em casa, somos todos irmãos aqui. Se tiver alguns segredos, aí pode desvendar, tá? Fica à vontade, porque a gente também precisa saber. Tisola é angolana. Sim, Tisola é uma jovem angolana, estudante, e hoje, talvez, eu me identifico mais como empreendedora. No passado, muita gente me conheceu como ex-modelo fotográfico e comercial, mas hoje não. Hoje, eu só apenas me identifico como estudante e empreendedora. angolana, 100% angolana. Está aqui no Brasil há quanto tempo? Oito anos. Oito anos. Abandonou a carreira de modelo? Na verdade, não é abandonada. Ou de uma pausa? Eu acho que eu tive que escolher, eu acho que acredito que na vida a gente tem várias prioridades. E a carreira de modelo, ela exige muito o seu tempo. E, no momento, eu não tinha esse tempo para poder investir nessa carreira. Então, eu tive que fazer uma escolha ou aprofessoar mais a questão dos meus estudos e os outros projetos que eu tenho ou me apegar a essa profissão. Ok, muito bem. Agora, vamos direito ao nosso assunto. Falar sobre a violência entre as mulheres por causa de homens. Já vivenciou, já vivenciou, nesses oito anos que você está aqui no Brasil, já vivenciou confusões de mulheres por causa de homens? Já. Muitas? Muitas. Para começar, eu queria primeiro dizer para nós mulheres, eu acredito que não vai ser somente polêmica, trazer coisas, e factos que são reais, mas também, para poder, esse tema vai ser informativo para as outras mulheres que talvez já passaram e outras mulheres que ainda não passaram, e como lidar diante dessa situação. Já presenciei, sim, e eu já passei por isso também. Já passou por isso? Então, vamos na primeira pessoa. Como é que você conseguiu lidar com essa situação toda? Comigo, eu vou dizer o seguinte, é um conselho que eu deixo, o primeiro conselho é que nós, mulheres, primeiro, precisamos ler a Constituição. Precisamos, primeiro, buscar saber os nossos direitos e os nossos deveres. Por quê? quando você busca saber sobre os seus direitos e deveres, muda a maneira de você lidar em conflito em qualquer situação. E, talvez, comigo, eu consiga lidar da melhor maneira possível, porque eu sabia dos meus direitos e dos meus deveres como cidadão. E muitas das mulheres, às vezes, não sabem que a violência é um crime. Sabe o que eu quero saber? eu quero saber o que aconteceu, o que rolou, quais foram as causas desse problema que você esteve envolvida? No caso, o que eu tenho a dizer é o quê? Eu diria assim, quando duas mulheres descobrem, ou no caso de você descobrir, como eu posso explicar? Eu vou tentar dar um exemplo para poder o pessoal que está em casa entender melhor. Vamos supor que o Rodrigo, o Rodrigo tenha uma namorada, no caso, o Rodrigo vá se envolver com uma outra mulher e você não fala ou não informa que você tem um compromisso. E, às vezes, acontece, vai chegar ou pode acontecer dessas duas mulheres, uma descobrir a outra, e, aí, nesse caso, a mulher precisa ter o quê? A inteligência emocional. Quando você descobre um caso desse, por quê? Porque, quando você não tem inteligência emocional, você acaba colocando, às vezes, a culpa na outra mulher que também é inocente. Então, o que a gente tem para dizer hoje, mulheres, em vez de optarem pela violência, optem pelo diálogo, que seja um diálogo saudável, como duas mulheres inteligentes... Não te cortava, você acha que, nessa hora, depois das duas descobrindo que estão envolvidas com uma pessoa, acha que vai ter um clima bom para a conversa? Eu acho que sim. Por isso que é importante a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional é uma habilidade de você saber administrar as suas emoções. Quando você tem essa habilidade, pode acontecer qualquer coisa, você consegue administrar as suas emoções. E aí, você consegue, ao escolher entrar em contato com a outra mulher, você não optar por uma comunicação violenta. E, no caso, talvez, aconteceu comigo, a outra mulher entrou em contato, mas de forma violenta. Então, o conselho seria entrar em contato de forma... Usar uma comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta, ela permite o quê? Você ter a hipatia pela outra mulher e ter uma comunicação assertiva. Primeiro, buscar saber se essa outra mulher está sabendo ou não, porque, às vezes, você acaba se deixando levar pela emoção de não controlar isso e você entra em contato com uma mulher e, às vezes, essa mulher não sabia da sua existência. queria que você me respondesse uma coisa. A mulher que luta por causa de homem, isso é falta de amor próprio? Eu acho que é perda de tempo, em primeiro lugar, e, segundo lugar, é falta de inteligência emocional, e, terceiro lugar, eu acredito que é a falta também de educação e a falta de civismo, porque nós, mulheres, dizendo, a gente tem outras lutas que são mais importantes ainda, que é a violência doméstica, de mais mulheres em lugares de fala e mais mulheres na política. Então, acho que são mais lutas que têm mais importância do que você perder o tempo em lutar com uma outra mulher por causa de homem. Tesouro, você não acha que, quando duas mulheres estiverem envolvidas num assunto como esse, resolver entre elas do que entrar em caso de justiça? Porque, tipo, o que eu vejo é que, caso de justiça acontece quando tem mortes, sabe, quando tem ameaça de mortes. Agora, se for só uma briga, uma brigazinha, acho que não é necessário entrar à justiça. É necessário. É necessário. Por quê? Porque, antes de partir para uma violência física, existe a violência verbal. Pouco se fala sobre isso. Se fala mais de violência física, psicológica, e não se fala de violência verbal, que são as ameaças, que são xingamento. Então, isso é um crime. E eu aconselho que, quando já chega numa fase de ameaça, xingamento, e se a outra mulher não se sentir segura, e de buscar, e sim, uma unidade policial que será orientada de primeira a registrar um boletim de ocorrência, porque, às vezes, a gente não sabe o que o outro, lá da outra mulher, pensa em fazer. então, eu recomendo, sim, que busque, sim, a justiça, no caso que a outra mulher se sentir lesada. Tá bom. E no caso do homem, onde é que o homem, como é que o homem, como é que fica o homem nessa história? É isso que eu acredito que a gente está aqui para falar, porque, normalmente, o homem é sempre colocado no lugar de inocente. É, estou a ver que, da conversa que a gente já teve aqui, não mencionou ainda no homem, o homem, como é que fica aí? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque o homem é sempre colocado no lugar de inocente e, muitas das vezes, a outra mulher é colocada como culpada. É um relato ou um conselho que serve para todas nós, mulheres, porque qualquer mulher está sujeita a passar por isso, existe uma probabilidade. Eu acredito que o pessoal que está nos assistindo que possa entender bem a minha comunicação para poder conseguir interpretar melhor. existe uma probabilidade de qualquer mulher que tenha um namorado ou um marido possa passar por essa situação. Não significa que todas as mulheres vão passar, mas existe a probabilidade que qualquer mulher possa passar por isso. E, quando você passa por uma situação dessa, o único culpado é o homem que se relaciona com você e não a outra mulher. Porque, a gente, quando começa um relacionamento, eu vou dar um exemplo, imagina que eu me relaciono com o Rodrigo, existe padrões, ou regra que você coloca dentro do relacionamento, a fidelidade, o respeito, e tudo mais. São duas pessoas que decidiram se relacionar e colocaram alguma regra nesse relacionamento. A partir do momento que o outro quebra essa regra, então, ele é o culpado e não a outra mulher. no caso, algumas mulheres usam a expressão de que a outra roubou o homem. Então, eu falo que não existe essa coisa de uma mulher roubar o homem da outra mulher, porque até não usou uma arma, exceto, no caso, quando essa mulher usa uma arma ou sequestra o indivíduo, aí a gente tem que dizer que foi roubado. Se o indivíduo foi prolível, espontânea, vontade, tomou banho, bonito, perfumado e saiu contra a mulher, então, eu acredito que não foi roubado. Tá bom. Mas se ela já... Só para apimentar um pouquinho, se ela sabe que ele está dentro do relacionamento, mesmo assim, aceita, o homem não é culpado? Eu acho que assim, porque nesse caso eu estava lidando com um homem que talvez não tenha princípio, porque se tu tens um relacionamento e tu não podes buscar uma outra mulher, a partir do momento que tu buscas uma outra mulher e sabendo que tu tem um relacionamento, você já está quebrando o princípio e uma regra que talvez foi estabelecida no relacionamento. Por isso que eu acho nós mulheres é importante, antes de tu começar um relacionamento, estabelecer alguma regra no relacionamento. Eu não tolero isso, eu não tolero fidelidade, eu não tolero isso, falta de respeito, por quê? É importante a outra pessoa saber o que tu aceita e o que você não aceita. E também cabe a outra mulher aceitar entrar num relacionamento que já sabe que existe uma outra pessoa. Então, eu acho que o homem e essa mulher dependem do valor que essas pessoas têm. Tá bom. Deixa eu perguntar para a Irene, gosta de festa, gosta de curtir as noites aqui em São Paulo? Não hoje, eu acho que isso foi mais no passado que às vezes eu participava assim de algumas festas. Já dentro desses ambientes que você participou, você via muitas brigas dessas, não é? Não, a questão de briga, assim, eu nunca, eu acho que eu tenho um exemplo, não foi até, isso pode acontecer em qualquer lugar, não somente numa festa, eu lembro que uma vez foi na rua, eu andando de boa e tinha duas mulheres brigando. Por curiosidade, eu parei para buscar saber o que estava acontecendo, né? Ah, e por que estão brigando? Ah, e por causa de um homem. A primeira pergunta que eu fiz para o pessoal que estava de lado, cadê o homem? Não estava. Então, aí eu me perguntei, tem alguma coisa errada? Se duas mulheres precisam brigar por causa de um homem e esse homem não se encontra presente no lugar, tem alguma coisa errada. O que está errado aí? Errado porque... Mas é necessário ele estar presente? Qual é a causa da briga? Ele. Então, ele tem que estar presente e, às vezes, eu acho desnecessário as mulheres lutarem. Por quê? Porque, às vezes, você vai lutar com uma mulher ou brigar e, às vezes, essa mulher não sabia da sua existência. Então, por isso que é importante quando você vai entrar em contato ou buscar a outra pessoa, buscar uma comunicação não violenta, que é assertiva, ter a hipatia pela outra mulher e buscar primeiro entender se ela sabia da sua existência ou não e como aconteceu a situação. e, se a outra mulher também não quiser falar sobre isso, eu acho que está tudo bem. Nas suas amizades, suas amigas aqui de São Paulo, angolanas... Acho que as minhas amigas depois... Vamos mais focar nas angolanas. Angolanas aqui em São Paulo têm lutado muito outra vez por causa de homens? Não, as amigas que eu tenho... Não ou você não quer levantar poeira? Porque, assim, eu já ouvi alguns zum zum por aí que tem muitas brigas por causa de homens. Não, as amigas que eu tenho, não. Porque eu acredito que as amigas que eu tenho, além de educada, elas sabem se colocar no seu lugar e têm a inteligência emocional. Quando elas se deparam por uma situação dessa, elas sabem como reagir e como lidar com essa situação. Então, eu acho que... Eu não sei, eu não posso dizer para outras pessoas... Nas suas amigas, você não vai encontrar. Mas vamos falar agora, vamos falar nas angolanas aqui em São Paulo. Eu sei que você já ouviu por alto, todo mundo aqui já ouviu por alto que a fulana ali da zona X daquela zona lutou. Você já ouviu muito isso? De angolanas lutando por causa de homens, brigas no seio da comunidade, no sexo feminino, lutando por causa de homens. Você já ouviu muitas histórias dessas, não é? Não tanto assim. Mas já ouviu. Eu acho que eu ouvi de terceiro alguém contar-se mais de eu presenciar, não. E, normalmente, o que eu tenho para dizer aqui é que, antes de eu estar aqui presente, acho que meses atrás, a gente estava debatendo esse mesmo tema com algumas amigas. O que é que elas acham sobre isso? Porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque as mulheres, eu acho que as mulheres precisam se unir mais. se unir mais. É isso que eu queria chegar, eu queria te perguntar um pouquinho como é que está o ambiente no seio das mulheres angolanas aqui de São Paulo. Eu já queria chegar até aí, como é que está a amizade, como é que está o comportamento do povo aqui? Olha, dizer, não generalizar, pelo menos, eu acho que nós, mulheres angolanas, somos mulheres guerreiras, mulheres lindas, maravilhosas, temos potencial e capacidade, sim. O que eu acho que talvez falta mais em nós é mais um pouquinho mais de união e a gente estar mais no lugar de fala. Eu, às vezes, sinto muito essa falta de nós mulheres estarem no lugar de fala. Antigamente, era bem difícil, não era bem difícil ter programas como esse. E, quando você fala que precisamos estar mais em lugar de fala, eu acho que os lugares de fala, a gente é que tem que criar, porque, dificilmente, a gente vai ter uma abertura numa sociedade estrangeira, numa sociedade que não é nossa, que, apesar de que vivemos aqui, às vezes, a sociedade não nos pertence. A gente, simplesmente, é estrangeiro aqui, qualquer um dos dias a gente pode voltar. Então, quando você fala que as mulheres deveriam estar mais em lugares de fala, quais são esses lugares? porque, para mim, um dos lugares de fala mais abertos aqui no Sampacast, porque a gente não tem outros programas por aí. Então, seria bom que as mulheres ouvissem esse conselho que você está a dar aqui, que viessem aqui. Só que tem um problema, você chama, o povo não vem. Tem confusão numa zona por aí, o povo não vem. Aí fica bem complicado. Então, acho que eu vou aproveitar aqui para falar em mulheres, vamos comparecer mais. Por quê? Porque nós mulheres temos o potencial, eu vou lembrar uma das falas que era da Miss Universo, que é a de África do Sul, que ela falou que tem uma das coisas que precisa ser mais ensinada para nós mulheres é a liderança. A liderança. Por quê? Porque é algo que tantos pais, as mães locais, nós precisamos, mulheres, aprender muito sobre a liderança. Quando você aprende sobre a liderança, você encontra a oportunidade ou quando a porta abre para você, você abraça e se estabelece nela. Eu acredito que as mulheres angolanas precisamos aproveitar muito esse programa de Sampa Caspi, que é para poder estar no lugar de fala e falar sobre quem somos, o que nós trazemos, porque nós mulheres angolanas temos muita coisa para poder compartilhar. O que nos falta, talvez, é da gente aparecer mais e abraçar as oportunidades. Tem uma coisa que eu estava aqui a me perguntar. Um assunto como esse, falar sobre a briga entre mulheres por causa de homens. Eu estava sem me perguntar, será que ela conhece muitas mulheres que teve em lugares que teve muita briga? Eu fiquei sem me perguntar, será que existe muita confusão? Olha, eu vou contar um testemunho, é um testemunho que vai ser, eu acredito que seja exemplo para outras mulheres que aconteceu comigo, um positivo e um negativo, mas o que o pessoal possa absorver somente o positivo, porque a gente está aqui para o positivo e não para engrandecer o negativo. Aconteceu uma situação de anos atrás de uma mulher que tem entrado em contato comigo, eu acredito que ela percebeu que talvez a pessoa que na qual eu estava conhecendo, eu não lembro se seja o namorado ou alguma coisa dessa. O que eu agradeci, eu... Olha por aqui. eu achei diferente e hoje eu passei a admirar muito essa mulher, foi a maneira que ela entrou em contato comigo. Ela mandou uma mensagem educadamente, é angolana, explicando a situação, eu lembro, no momento, acho que eu estava no trabalho, e aí depois, quando deu tempo de responder ela, e aí eu agradeci, primeiramente, pela hipatia que ela teve, porque aí depois eu expliquei para ela que eu não sabia da existência dela, tudo mais, e depois a gente não brigou. Então, a gente, uma apoiou a outra, eu dei conselho para ela, ela me aconselhou, a gente se fortificou. E eu acho que é isso que é importante, em vez das mulheres junto brigarem por causa de um homem, uma levantar a outra e uma fortificar a outra. Eu lembro que teve a oportunidade de eu conhecer essa mulher pessoalmente, e a gente depois deu risada desse assunto. Eu acho que é isso que é importante, quando você descobre uma situação, tem a inteligência emocional, a partir do momento que você decide entrar em contato com outra mulher, se coloque em primeiro lugar, se coloque em primeiro lugar, ter empatia por essa mulher e busque descobrir a verdade. Porque, às vezes, ao descobrir a verdade, você vai saber quanto essa mulher, tanto vocês são inocentes. E é nessa hora que duas mulheres inteligentes e maduras, empoderadas, como é a palavra usada, se fortifiquem uma da outra, entenderem que existe um culpado no meio que é o indivíduo, que é o homem. E eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher pessoalmente, a gente chegou a falar disso ainda pessoalmente e dar risada, e hoje eu não me encontro com essa pessoa e nem ela se encontra com esse indivíduo. Então, até que ponto você vai estragar a sua vida ou mudar a sua vida por conta de um homem? Será que esse homem é mais importante que você? Não. Então, eu acho que nesse momento o que a gente tem que ter é ter calma. Por mais que seja uma situação, cada pessoa tem um jeito diferente lidar com situação, ter calma. Por quê? Porque, às vezes, quando você manda uma mensagem para outra mulher, se você não tomar cuidado, já está a cometer um crime, que seria a comunicação, desculpa, que seria a violência verbal, que é xingamento, ameaça, e muita gente não sabe. Por quê? Porque se fala mais sobre a violência física, que é um bater em outro, mas xingamento, ameaça, julgamento também é violência. Ok. Já volto para a Irene. Deixa eu falar um pouquinho com você que está aí do outro lado. Você que acabou de chegar, a gente está a falar sobre violência entre as mulheres por causa de homem. Amigo, minha amiga, meu amigo, você que está aí do outro lado. a gente precisa, vou reforçar mais aqui, vou reforçar mais uma vez. Precisamos do Pix. Acredito eu que vocês já estão, vocês conseguem ver a mudança que teve o programa no Sampaquest. Melhorou a imagem, melhorou o som. Então, a cada dia que passa, a cada programa, vai melhorando alguma coisa. E, para isso ficar muito, para isso ficar muito melhor, a gente precisa de verba, a gente precisa de dinheiro, precisamos do apoio, precisamos da tua força, da tua colaboração. Então, faça isso, faça um Pix agora. A Jurema estava aqui na primeira parte, gritou, 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 ninguém, ninguém fez Pix. Então, nessa segunda parte, precisamos do Pix, precisamos do Pix, por favor, façam o Pix. Ou será que o Pix só vem quando o Edu está aqui na frente? O que está acontecendo com esse Pix? Quando o Edu está aqui, tem Pix. Quando está Jurema, não tem. Quando está o Rodrigo, não tem. O que se passa, pessoal? Vamos lá fazer o Pix. e você que também está aí do outro lado assistindo a nossa live, você pode escrever nos comentários, faça comentário, faça pergunta, pode escrever a história que você sabe de alguém que lutou ou de alguém que vai lutar, de alguém que está namorado com o namorado da outra, pode contar aqui, porque esse é um programa aberto, a gente precisa saber de tudo o que está a rolar por aí. E vou voltar aqui para a Tissola. nesses assuntos de lutas de mulheres por causa de homens, muitas das vezes o que provoca também são as fofocas. As pessoas, há um ditado que diz assim, quem conta um conto aumenta sempre um ponto. Então, as fofocas também geram muito isso. Já que é crime bater em alguém, fazer essa confusão toda, também fofoca deveria ser crime. E as mulheres também deveriam levar esse caso da fofoca muito sério, porque eu já presenciei caso aqui por causa de mal entendido. Ouviu, não percebeu, também foi espalhar. Teve uma grande confusão. Nesse tipo de caso, também deve-se levar à justiça. Sim, calúnia é crime. Talvez muita gente não saiba disso. Por isso que, no começo, eu pedi algo para todas as mulheres, sempre para todas, tanto para os homens também. a gente precisa ler sobre a Constituição. Por que a gente precisa ler? Para a gente saber dos nossos direitos e dos nossos deveres. Direito é tudo aquilo que você pode fazer. Deveres são as obrigações daquilo que você pode fazer. Se eu tenho o direito de falar alguma coisa, então, você tem o dever também de contar aquilo que você está contando. Por mais que seja verdade, você não tem que... Eu acho que você precisa observar e diz que aquilo que você está falando não possa trazer conflito. Fofoca. Eu acho que acaba se enquadrando mais em questão de calúnia, tudo mais. e uma coisa que você diz que é verdade, a fofoca, dizem que a fofoca acaba provocando, destruindo coisa. Por isso que eu falei da importância de, quando você entrar em contato com a outra pessoa, usar a comunicação não violenta. Por quê? Quando você usa a comunicação não violenta, a comunicação não violenta, ela caminha junto com a hipatia. Ela caminha junto com uma comunicação positiva. Primeiro, eu preciso saber a verdade e, depois, decidir o que você vai fazer. Quando você usa a comunicação violenta, você já entra em contato porque alguém disse, alguém falou e você já ataca a outra pessoa. Então, isso é errado. Gente, tudo bem que eu acho que todo mundo gosta de fofoca, mas eu acho que a gente precisa manter a calma. Mas, é sério, pessoal, não tem nenhuma fofoca aí, não tem nada. Acho que a gente precisa nos comentários. Não estou a ver nenhuma, Jurelma, nunca lutaram, nunca lutou? A Missy também nunca lutou, não é? Edu, as manas nunca lutaram por causa de... aí, está vendo? Eu quero ver, mas essa... Não, não, nunca, nunca, eu moro da igreja, essas coisas... Essa coisa daí, não, não acontece isso. É assim, pessoal, mas eu queria ver, eu queria ver chama nesse negócio aqui, cadê as manas angolanas? As manas angolanas estão aonde? Cadê o pessoal? Teve muitas fofocas aí, muitas festas aí, nada, ninguém lutou, ninguém falou nada. Estamos aqui com a Irene, estamos a falar um pouquinho sobre briga entre as mulheres por causa de homens, mas, e os homens, e como é que está, como é que está o comportamento dos humanos aqui? No caso, o homem geral, ou somente... Os humanos angolanos? Porque também gostam muito de conquistar aí, depois da briga, isso. Então, eu acho que é importante, eu acredito que tem homens aí nos assistindo, que se coloquem também, além de se colocarem no lugar deles, se coloquem no lugar também das mulheres, e quando você tem um relacionamento, respeite essa mulher, e a partir do momento que você busca optar por uma outra relação, termine primeiro onde você está, para depois partir para um outro relacionamento. E eu vou dizer uma coisa que é um testemunho, quando aconteceu comigo de outra mulher entrar em contato comigo, eu acredito que isso só não partiu para uma violência física, porque talvez eu tinha a inteligência emocional de saber lidar melhor com essa situação e de dizer, ó, calma, a gente não precisa chegar a isso, que a gente precisa o quê? Conversar, né? Uma se colocar no lugar da outra e resolver da melhor maneira possível. É, o diálogo é extremamente importante. Bem, nós estamos, nós daqui a pouquinho, né? Vamos entrar no final do nosso programa e nós estamos a falar com a Irene, a Tissola Irene, estamos a falar sobre violência entre as mulheres por causa de homens, um assunto extremamente importante que esse assunto não acarreta só consigo violência e fofocas e tal, também tem outras coisas que a gente pode aprender aqui como estamos a aprender, né? E eu gostaria que a Irene se dirigisse às mulheres aí e desse um conselho para as manas que já tiveram esse tipo de comportamento e para aquelas que estão ouvindo dizer por aí, que conselho você daria a essas pessoas? Primeiramente, o conselho que eu daria é o primeiro conselho que eu dei para todas nós. Vamos buscar saber dos nossos direitos e deveres. É importante a gente saber sobre os nossos direitos e deveres, por quê? Quando você não sabe dos seus direitos e deveres, faz com que, às vezes, a pessoa acaba achando que pode fazer o que quiser. não. E, segundamente, certifique-se que você tem um advogado ou você tem capacidade financeira para poder arcar com as consequências. Uma vez que a outra pessoa se sente lesada e decide abrir um boletim de ocorrência ou processar, pode acontecer de você, talvez, ficar presa ou, talvez, de ter que pagar uma multa. Então, por isso que é importante ter a inteligência emocional. antes de eu entrar em contato, eu preciso primeiro saber o que é que eu devo fazer, como eu tenho que entrar em contato para poder conversar com a outra mulher e se colocar sempre no lugar de outra mulher. É algo que eu sempre vou repetir, hepatia. Eu acho que, hoje em dia, a pandemia, ela veio para mostrar isso e colocar muita coisa à tona porque existem mulheres que ainda não entenderam a importância da hepatia. Eu preciso me colocar no lugar da outra mulher. Será que ela sabia a verdade? Não, não sabia. Então, como ela não sabia, que tal a gente se unir e uma levantar a outra e fortificar a outra? Mas, você acha que... Eu estou aqui a me perguntar, você acha que dentro de um problema como esse, a pessoa ainda terá empatia? Se eu dissesse a Irene, há 10 anos atrás, talvez não. Hoje, eu conseguiria se ter empatia. por isso que eu estou reforçando aqui a importância de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Talvez algumas pessoas que estão acompanhando não saibam o que é isso. É a habilidade de você administrar as suas emoções diante de uma situação de conflito. Você precisa ter essa administração de como eu devo reagir. Será que se eu reagir dessa forma amanhã, é porque é um problema. Você pode criar um outro problema através de um problema que já foi criado. A partir do momento que eu entro em contato para ameaçar a outra mulher que é a violência verbal e partir para a física, você pode responder judicialmente. E aí tem o outro problema. Você tem, como é que eu digo, questão financeira para arcar com isso? Tem o advogado? Por isso que, da melhor maneira possível, é sempre bom buscar a ajuda de um advogado, alguém que entende da lei e buscar e saber qual é o próximo passo a fazer. E, manas, por favor, muita calma nessa hora. Eu acredito que a violência não seja a melhor coisa. Deixa também, agora, para os manos. Deixa o conselho para os manos. Manos, que são a causa desse tema que a gente está aqui. E o conselho seria respeitarem a pessoa aqui na qual está com você. a partir do momento, eu acho que é normal você estar em um relacionamento e perceber que você já não gosta dessa pessoa e decidir procurar uma outra pessoa. Mas, primeiro, termina o relacionamento que você está só para depois partir para um outro relacionamento. Então, eu acho que isso é importante para os manos, para não ter mais confusões, mana, uma, bater em outra. e mulheres, isso é perda de tempo. Ficar aí na rua lutando por causa de homem, eu acho que não. Olha, ficou, o conselho ficou para as nossas manas e para os nossos manos. A nossa irmã, de sola, Irene, deixou o conselho. E espero que vocês acatem esse conselho e que vamos tentar mudar um pouquinho o nosso comportamento. Porque, eu disse que eu já vi, já presenciei briga e não foi bom, não. Teve uma imagem muito feia, teve uma confusão, envolveu muita gente e foi feio. Teve briga e, epá, teve agressões e tudo. Então, ninguém ficou bem naquela fita. Tantos os que estavam presentes, os que estavam ausentes, que todos os nomes das pessoas estavam envolvidas. Então, espero que isso nunca mais volte a acontecer no nosso meio. Vamos nos comportar. Nossas manas, por favor, parem. Não vamos nos direcionar aos lugares de briga. Quando você ouvir dizer que teu namorado está conquistando fulano, está namorando com fulano, chama ele para conversar ou chama o teu namorado, a sua rival para conversar e vamos sair todos numa boa. Porque isso aqui, isso é irrevalu, não é? Está namorado com o namorado da outra. algo rápido, principalmente, é uma coisa que a gente precisa entender muito. Quando a outra mulher entra em contato com você, precisa primeiro entender com que tipo de mulher você está lidando. Porque, às vezes, o conhecimento que eu tenho, talvez a outra mulher não tenha. A inteligência emocional que eu tenho, talvez a outra mulher não tenha. Porque, às vezes, você tenta evitar uma briga, mas a outra mulher do outro lado talvez está acostumada ou a educação que na qual teve foi baseado em violência. Então, essa mulher talvez não saiba o jeito certo de resolver o conflito. Ela opta por uma violência enquanto você opta por um diálogo. Então, precisamos muito entender com quem eu estou lidando e, caso você veja que não se resolveu em questão de diálogo e buscar os seus direitos. Pronto. Está bom. Está passado. Obrigado por tudo. Irene, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado, por você vir aqui na nossa casa, no SampaCast, conversar com a gente. Obrigado. E espero que não seja a primeira e a última vez. Espero que você volte mais, que é para a gente dar continuidade, falar de mais assuntos. E para você que esteve aí do outro lado, desde o primeiro tema, desde a primeira parte da Tiesa Apart, nós queremos agradecer pela sua audiência. Próxima quinta-feira, estaremos de volta, não é? Aqui, vamos falar sobre empreendedorismo, coisa muito boa. Vamos falar sobre empreendedorismo, um assunto que está em alta dentro da nossa sociedade. Hoje em dia, todo mundo quer ser empreendedor e isso é muito bom. É muito bom, não é muito bom você próprio controlar a sua finança. Isso é maravilhoso. Irene, a gente vai se despedir aqui. A gente vai voltar até quando Deus quiser ou quando você estiver disposta a vir aqui na nossa casa. Eu só bater a porta aí no Edu que você vem sentar aqui para conversar conosco. Obrigada pela oportunidade e obrigada pelo convite. E nada, que Deus abençoe e estamos juntos. Gente, mandem ao Pix. Olha, eu não vou terminar, a Irene vai sair agora, mas eu não vou terminar o programa agora, vou terminar daqui a pouquinho. Eu não combinei, mas ele não quer... Edu, vem, vem só aqui, por favor. Edu não quer vir, mas ele vai vir. Olha só quem acabou de chegar, a Maria, a Maria está aí do outro lado. O Edu vai chegar aqui, vai ser bem rápido, a minha conversa com o Edu vai ser bem rápido, bem rápido, bem rápido. Vou falar uma coisa, vou falar uma coisa. A gente não combinou nada, mas esse prêmio aqui, esse prêmio, o Edu não explicou ainda esse prêmio. Então, acredito que muita gente que segue o Edu nas redes sociais já viu as postagens do Edu, o Edu vai falar sobre esse prêmio, mas ninguém ainda ficou a saber por que ele levou esse prêmio, esse prêmio trata-se de quê? Então, eu queria que em dez, acho que a gente tem oito minutos, nesses oito minutos que a gente tem, queria que o Edu explicasse para o pessoal aí o, 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 por que, por que que você, por que que você levou esse prêmio, o que que te fez levar esse prêmio, esse prêmio é sobre o que, quem organizou isso, explica para o pessoal aí, porque eu também até agora não entendi muito bem. bom, pessoal, muito boa tarde, muito obrigado a todos, nem que estão aí nos dando audiência nessa hora, cinco horas, quase seis horas, então, pessoal, este prêmio, é prêmio de jovens em destaque 2022, nós fomos, fomos premiados, eu digo não o Eduardo, mas sim o Sampa Cast, nós, alguém reconheceu nosso esforço, nosso trabalho, graças a Deus, e nós fomos chamados para receber este prêmio. É uma organização de Beloa, Beloa é uma produção que organiza, é uma jovem que premia outros jovens, segundo ela, ela disse que, é uma, começando, é uma premiação que visa homenagear os jovens que se destacaram durante o ano, em educação, em ações sociais e cultural, entendeu? Então, a Beloa é uma jovem, a Bela, Isabela é o nome dela, a produção, a Beloa, é uma produção que premia jovens cada ano, ela começou essa premiação em 2016, e hoje completa, este ano completa nove anos, então, essa é a nona edição de premiação. Esta é uma premiação que alguns angolanos também, um dos angolanos que já recebeu também os nossos convidados que estavam aqui, o Troll e o Mascota, eles também já receberam essa premiação em 2019, e nós trabalhamos, graças a Deus, em 2022, nos reconheceram, reconheceram nossos esforços, e a força do Sampa Cast, eu digo, e nós conseguimos receber essa premiação. Boa, então, queremos mandar aqui as saudações à Beloa, não é? Isso. Beloa Produções, obrigado pelo prêmio, obrigado pela confiança, continuem trabalhando, porque a gente também vai continuar trabalhando aqui, dá um último conselho aí no pessoal, porque tem muita gente que também está fazendo programas que eu conheço, além de programas de podcast, fazendo outras atividades aí, youtubers também, angolanos, dá um conselho, uma força aí para os nossos irmãos também que estão começando. Para eles também para eles um dia não serem condecorados pela Beloa Produções. É trabalho, como eu disse anteriormente, a gente trabalha não pensando em ganhar troféus, mas trabalha porque a gente gosta, então, acho que cada um tem seu tempo, né? Tipo, os quantos reais que o Mascote, Troy e outros, eles ganharam em 2019, passaram três anos, três anos depois nós ganhamos, então, é trabalho, os seus trabalhos, você tem que divulgar mais seu trabalho nas redes sociais, marcar pessoas importantes, pessoas famosas, tenta interagir com pessoas que entendem da matéria, não se limita a só fazer as coisas para a sua casa, para os seus irmãos, para os seus amigos, então, tenta focar mais com as pessoas que estão além de você, entendeu? então, faz acontecer sem medir esforços, mas é dedicação mesmo, tem que trabalhar muito. Tá, pessoal, só para, antes de terminar, essa premiação é séria, tá? Essa Belor Produções, é um grupo sério, não é tipo, convidou seus amigos, filmou e deu prêmio, não, é uma coisa séria, tá? É uma coisa séria, e espero que vocês também sigam, sigam a página deles e já, já, já pedi para vocês seguirem a nossa página SampaCast, continuem nos seguindo, continuem acreditando, continuem enviando vossos Pix, apesar de que nós não recebemos nada, mas vamos, vamos, vamos trabalhar para isso, vão dando força, porque assim, o vosso Pix é que vai nos dar força, olha o prêmio, chegou o prêmio, isso motiva, quando tem prêmio, motiva a equipe a trabalhar, quando tem Pix, também motiva, as condições aqui, o pessoal está aqui, a Jurema está triste, só que vocês não estão a ver como é que está o rosto dela, está triste, aí fica complicado, então, próxima semana estaremos aqui, vamos falar sobre empreendedorismo, por favor, apareçam em massa, partilhem essa live, chamem os vossos amigos, vão lá no YouTube, subscrevam no canal do Filho do Camponete, assinem lá, se inscrevam, e toquem lá no sininho de todas as notificações, que é para vocês estarem dentro, de tudo, e quero mandar um abraço ao Fábio Tridente, que está sempre me cobrando, quando é que vão me chamar no Sampaques, Fábio, convite vai, convite vai, vou passar na sua casa, a agenda está aberta, vou dar um sinal aqui, para você estar sentado aqui, Fábio também, que é um youtuber, que está sentado aqui, quer divulgar sua marca, então, vamos a isso, pessoal, aqui a próxima semana, estaremos juntos, eu queria falar sobre o próximo programa, no próximo programa estaremos aqui com o empreendedor, Osvaldo Cassundula, acho que ele já esteve aqui para falar de outros assuntos, mas desta vez ele vai estar aqui, no dia 12, no dia do seu aniversário, ele estará aqui, para falar, para compartilhar conosco sobre empreendedorismo, então, ficam aí, curtem a nossa página, nós já temos a nossa página no Facebook, que é SampaCast, onde vocês estão nos assistindo, temos a nossa página, temos o nosso perfil no Instagram, e temos o nosso, agora temos o YouTube com SampaCast também, chegam lá, se inscrevam, SampaCast, estamos aí, já temos uma marca, já estamos registrados, já temos Pix com o nome de SampaCast, então, exatamente, quando você for fazer o Pix, não aparece mais o nome do Eduardo, com o nome de SampaCast, faça Pix, tem notícias aqui, da comunidade, do consulado, tem? Sim, as notícias que nós temos, é sobre, sobre, sobre a Associação de Estudantes, a Associação de Estudantes, em breve, nós estaremos aqui também, no SampaCast, eles chamam, vamos chamar vocês, podemos vir aqui, para falar sobre a nossa feira acadêmica, que nós vamos organizar, tem muita coisa boa vindo aí, pessoal, se inscrevem só aí, fiquem permanentes aí, a gente vai divulgar aqui, nas nossas páginas. Olha, última notícia, pessoal, já saíram, acho que o pessoal, que está na Associação de Estudantes, já sabe, para quem não está na Associação de Estudantes, saiu a lista nominal, dos bilhetes de identidade, para quem, para quem participou, nesse mutirão, que o consulado realizou, os bilhetes, e alguns passaportes também, já estão, já estão aqui no Brasil, é só você se dirigir, até o consulado, com um comprovante, que você renovou, a tua documentação, e você vai levantar, tá? Não deixa para a última hora, levanta lá a sua documentação, eu também vou lá, vou fazer a minha parte, a gente, vamos nos ver mais, até a próxima semana, tá bom? Vamos trazer mais novidades, continuem seguindo, continuem seguindo as nossas redes sociais, Sampaque, hoje estivemos aqui, com a nossa Miss, e estivemos com, a nossa mana, Tissola aqui, tá? Até a próxima semana, tchau, tchau, aquele abraço, é nóis. Tchau, aquele abraço. Tchau,